Apoio, Tavarnário Imóveis, Faculdade União, Calas Ateliê de Presentes, Armazém da Moda, Centro Europeu, Sensual Store, Lojas Clube do Pé, Tatiana Festas e Eventos, Espaço Saúde Beleza, Michelle Itax, Joias e Acessórios, Mimo, Boutique para as Crianças, Expedito, Café com Coisas, Sansul, Concessionária Nissan, Meia e Companhia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fabiana por Elas. Olha, eu vi aqui um VT de chamada que em breve começa um novo programa policial e me lembrei que ontem falando com a Josélia, nossa telespectadora, um beijo enorme para você, Josélia, ela me lembrou que hoje faz um mês que nós perdemos o apresentador Zeca e vai ter uma missa em sua homenagem, a missa de um mês, lá na Igreja do Rosário, ao meio-dia, no dia de hoje. Então quem quiser participar está convidado, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de moda, vamos falar sobre genealogia, que diferente, não é? Tem meia e companhia e ainda tem dicas de saúde. Então convido você a ficar comigo porque Fabiana por Elas está começando. Olha, o verão pede roupas mais leves e confortáveis, não é? Que deixa as mulheres prontas para essa estação. Então, nesse caso, nada melhor do que os adorados vestidos. Além de serem super práticos, deixa as mulheres ainda mais bonitas, elegantes, mais femininas. Nós vamos agora até o armazém da moda. Vê muitas dicas e vários modelos de vestidos. E quero lembrar você que o armazém está dando 15% de desconto à vista. 15%, prestou atenção? Você ainda preenche o cupom e dia 31 desse mês vai concorrer um brinde maravilhoso. Então dá uma olhadinha. Todos, todos não. Em alguns dos muitos modelos que o armazém tem e corre pra lá. Experimentar, comprar, ganhar desconto e preencher o cupom. Vamos até o armazém? Vamos lá. Se inscreva. Com esses dias de calor, nada mais prático e mais elegante do que um vestido. E hoje eu trago você ao Armazém da Moda, para que você possa ver, observar, desejar muitos, muitos modelos diferentes. Tanto em malha, como esse que eu estou, encontro em várias formas de tecidos, justos, largos, soltos, longos, enfim. Acompanhando nas imagens, no desfile de hoje, você vai ter também dicas preciosas de como usar, quando usar e aonde ir. E eu começo falando desse estilo romântico que a modelo está, que a Marina está, que remete bem nisso, a feminilidade, a delicadeza da mulher. E essa é uma marca, uma grife, adotada inclusive aí pelos atores da malhação, que você tende a usar, se for jovem principalmente. Um vestido elegante, delicado, romântico, que faz exatamente isso, valoriza a feminilidade. Música 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 Românticos e atemporais? Os vestidos de renda são uma forte tendência para essa estação. Use e abuse. Conforme os acessórios, você transforma ele num vestido esportivo ou num traje eleganté para uma noite mais especial. Rendas, acredite nessa tendência. Música 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 Saímos das rendas e vamos para os florais, outra forte tendência nessa estação. Aproveite porque o floral também traz alegria, luminosidade do verão e faz com que você fique feminina, elegante e muito, muito charmosa para essa estação. Música Na hora de usar os florais, lembre-se, floral é uma estampa. Se você estiver um pouquinho acima do peso, procure usar as estampas miúdas ou de tamanho médio, como esse que a marina está. Estampas graúdas somente para as mulheres magérrimas. Isso pode dar ilusão de aumentar o seu biotipo. Música 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 Saímos dos florais e das rendas que são tendências e voltamos aos clássicos, linho e listras. Se você é uma mulher clássica, invista nesses modelos. O linho é um tecido que fica para sempre e as listras, além de favorecer você mulher, deixando mais magra, desde que sejam na vertical, trazem essa elegância, trazem essa elegância e remetem aos clássicos que nunca saem de moda. Aqui no armazém você encontra todos os estilos e todos os modelos, para você mulher, independente da sua idade. Malha, prática, versátil, muito útil para o seu dia a dia, para as viagens ou para os eventos esportivos. Use e abuse. Música Música Longos Use e abuse dessa ideia. Se você for alta, então, qualquer modelo vai lhe cair bem. Agora, para as mais baixas, é importante sempre marcar a cintura, para que dê essa impressão que você é um pouco mais alto. Os cintos é outra tendência nessa estação. E aí vai uma dica preciosa do armazém. Para quem tem quadris largos e volume nos seios, cintos largos também. Quadril estreito e pouco seio, cintos finos. O importante é que você vista a roupa, experimente e sinta-se bem nela. Por isso, agora, você vai ver um desfile de longos, aqui do Armazém da Moda. Música Música Estampa, malha, tecido, golas, tudo diferente. É isso mesmo, é a ousadia da moda. Tudo o que você precisar, tudo o que você imaginar, você encontra, aqui no Armazém da Moda. Você, mulher de bom gosto, deve aprender a valorizar a sua beleza, com um vestido, é claro, nessa coleção. Música Festas, apareceram? Não tem problema. Corra para o Armazém da Moda, aqui você tem vestido sim, para aniversários de 15 anos, para casamento. A proposta é você usar uma roupa elegante e ao mesmo tempo esportivo, para que você aproveite e use muitas vezes depois. Com você, na passarela, Armazém da Moda. Música 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 Obrigada Marina Oliveira. O Rafael, que editou a matéria, ficou linda de morrer. E você está convidado a ir até o Armazém da Moda. 15% de desconto e ainda preenche um cupom para concorrer a um presente, um brinde maravilhoso lá do Armazém. Tá? Nós vamos para o primeiro intervalo, mas eu convido você a ficar comigo. Porque no próximo bloco você vai saber mais sobre o primeiro congresso de genealogia do Paraná. Até já. Música Fabiana Purelas e Evidência Turismo vão levar você a conhecer Aracaju no Sergipe. Aguardem, semana que vem. Música 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 As lojas Clube do Pé acompanham você em todos os passos da sua vida. Uma imagem vale mil palavras. Parque Residencial Casabela. Aqui você compra um apartamento, ganha um clube e não paga mais por isso. Em Uvaranas. Estúdios e apartamentos de três ou dois quartos. Num condomínio fechado com piscina. Quadra de esportes. Salões de festas e jogos. Pista de caminhadas. Loja de conveniências e estacionamento privativo. Parque Residencial Casabela. Visite o apartamento decorado no local. Incorporação Casabela. Vendas Tavarnaro. Aproveite estas ofertas da Sansul. Aqui não tem aumento de IPI. Conheça o novo Nissan March a partir de 27.790. Nissan Livina a partir de 42.990 com taxa zero. Nissan Sansul Ponta Grossa e Guarapuava. Ame seu corpo. Acredite. Vestindo-se bem e intimamente, sua relação com o seu corpo pode mudar. Seja qual for seu tipo físico, invista na sua autoestima. Prepare-se para se sentir mais atraente com meia e companhia. Tiv hamper. O que éOL também que uma doença com o nosso grupo verde? Tiv hamper. Tiv hamper. Tiv hamper. Tiv ham perthез. Tiv hamper. Tiv hamper. Você sabe quem faz parte da sua família? Obviamente você vai me responder que sim, levando em conta seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, enfim. Mas a nossa árvore genealógica vai muito além disso. É um histórico de certa parte dos ancestrais, de uma pessoa ou de alguém da família. Bom, para falarmos e entendermos um pouco mais sobre genealogia, eu recebo o Israelson Samuels. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? É um prazer estar com você. Confesso que fiquei muito, muito curiosa com esse congresso. E acredito que é exatamente assim, né? As pessoas conhecem a sua família, quem está próximo, quem convive. Ou assim, as últimas gerações. Mas essa árvore genealógica que fala, né? Isso. É muito mais extensa, pode-se ir muito mais além. É isso? Exatamente. Então conta para nós, qual é a proposta desse congresso? Genealogia não é um assunto assim popular, mas é muito interessante. Quando as pessoas começam a conhecer e se interar de como realizar uma história da família, elas se empolgam e começam a ir adiante nas suas pesquisas. A razão desse congresso é de nós mostrarmos para a comunidade Ponta Grossa os recursos que nós temos na cidade, que são gratuitos e disponíveis para todo o público. Além disso, também de incentivar as pessoas que já possuem uma história de genealogia iniciada e que assim, com recursos novos, podem expandir então a sua pesquisa. Esse congresso vai ser realizado dia 2 de novembro, dia dos finados. E fizemos no dia dos finados por ser um dia onde lembramos nossos mortos. E consequentemente nós fazemos analogia lembrando nossos antepassados. O congresso vai ensinar as pessoas como iniciar uma história da sua família. Por exemplo, sua família, você vê o seu sobrenome e vai conhecer, geralmente como você disse, conhecemos até a terceira geração, que são os nossos avós. Depois disso, vai se perdendo. Fica mais difícil conhecer. Então, partindo dos bisavós, triavós, nós precisamos realizar pesquisas para encontrar os nomes deles e para isso nós temos que aprender as técnicas. que serão ensinadas nesse congresso por especialistas. Um deles é um gerente de um software desenvolvido, chamado Family Search. É um software mundial. Ele é um software online. Então, é de acesso público gratuito. E esse gerente, que é da América do Sul, ele vem para nos ensinar as técnicas de utilizar esse software. E essa palestra também é gratuita? Ela é aberta, entrada franca. Não é, apesar de ser feito em um prédio da igreja, mas ela é aberta a toda a comunidade. Não tem nada a ver com a religião, e sim com genealogia. É um assunto público. Tá. Eu vou pedir para a produção que coloque no vídeo, por favor, o folder onde passa o endereço, que será na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ali na Bonifácio Vilela, 460. Vai acontecer dia 2 de novembro agora, às 14 horas. Exato. É isso? Palestrantes Álvaro Santin, esse que é o gerente que o senhor falou. Isso, o gerente da América do Sul. Tá. E Antônio Marques, especialista em pesquisa genealógica do Paraná. Exatamente. Como que vocês descobriram isso? Conta para mim, Israelso, por que essa curiosidade? De onde veio isso? Na verdade, a igreja, ela tem um departamento, que é o departamento de história da família. A família é o centro de nossos princípios na igreja. E nós acreditamos que as famílias devem manter os relacionamentos para toda a eternidade, mesmo após esta vida aqui, nessa mortalidade. Partindo desse princípio, que é um princípio religioso, então a igreja desenvolveu esse departamento para levantar um grande acervo de informações do mundo todo. A igreja já conseguiu fazer microfilmagens de 110 países em todo o mundo. E nesse volume de arquivos são mais de 3 bilhões de nomes registrados, de várias nacionalidades. Que legal isso, porque isso é a história realmente. É a história. É a história de um povo, de um país, de uma família. E infelizmente no Brasil a gente não tem muita cultura de preservar a história da família. Mas nós estamos tentando agora propagar isso aqui dentro da nossa cidade. É de nós mantermos uma história de nossos ancestrais, conhecermos de onde eles vieram, o que eles fizeram, para sabermos o ponto de onde nós estamos hoje. Tá. Você trouxe uma caixinha. Isso. Esse aqui eu trouxe para vocês conhecerem um rolho de microfilme. Tá. É. Esse departamento da igreja... Para a nova geração é... Eles nunca ouviram falar nisso, né? Isso aqui é uma coisa que só é usado em bancos, em museus, em coisas antigas mesmo. Isso aqui é uma película, como se fosse uma película de fotografia. Tá. E cada polegada aqui nessa película, ela tem duas páginas de um livro, de um livro de cartório. Tá. Então aqui são registrados livros de nascimentos, de óbitos, de casamentos, de batizados, de vários cartórios do mundo. Por exemplo, Ponta Grossa já foi microfilmado. Então, se você quer conhecer um ancestral teu daqui e buscar essas informações, existe dentro desses microfilmes. Entendi. Para poder utilizar isso aqui, tem um equipamento especial. É uma leitora de microfilme. Tá. Isso reduz volume, claro. Ele compacta aqui milhares de informações num pequeno rolinho. Entendi. E isso vocês têm acesso lá? Temos o equipamento que faz a leitura. Que faz essa leitura. E temos também cópias de microfilmes, que estão centralizadas em São Paulo. Então nós pedimos o microfilme, consultamos eles por dois meses, e depois devolvemos a central. Entendi. Em São Paulo. Então assim, Israel, seu primeiro passo é convidar todo mundo que está nos assistindo a participar desse congresso, para entender um pouquinho o que é essa proposta. Tá certo? Exato. Aí, pelo que eu entendi aqui, eu adorei essa ideia, essa oportunidade de você conhecer os seus antepassados é totalmente gratuita para a população. Gratuita. Independente de fazer parte da religião ou não. Não misture. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso? Exatamente. E quem tiver esse interesse, vamos supor, a pessoa que está nos assistindo não pode ir na palestra dia 2. Mas ela ficou curiosa e ela quer realmente conhecer os antepassados. O que ela vai ter que fazer? Como que ela tem que proceder? Procurar quem? Ir aonde? Nós temos um escritório dentro desse edifício da igreja, que é chamado Centro de História da Família. E lá eles prestam atendimento voluntário às pessoas que querem utilizar esse escritório, utilizar os equipamentos de lá. Ah, que legal. E fica no mesmo endereço, ali na Bonifácio Vilela, 460. No mesmo endereço. Você me esclarece uma curiosidade? Eu nem podia perguntar isso, eles vão brigar comigo, mas eu vou perguntar porque eu não vou me aguentar. Por que vocês são chamados de mormos? Mormos. Nós somos uma igreja cristã como todas as outras igrejas cristãs que usam a Bíblia como a palavra de Deus. O Livro de Mormos é um outro livro adicional que temos na igreja e que usamos como um livro escrito por profetas. Devido a esse livro ter o nome de O Livro de Mormos, nós somos chamados de Os Mormos. Mas na verdade o nome da religião é outro. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, entendi. Obrigada, era uma curiosidade minha. Apesar de que, eu adoro isso e friso aqui sempre que esse programa é aberto a todas as religiões, mas eu quero fazer um parênteses a vocês, aos mormos, que é uma religião muito respeitada, tanto pela cultura dos integrantes da igreja de vocês, não é? Quanto pelo posicionamento. Eu nunca ouvi ninguém falar assim que um mormo foi mal educado ou foi desrespeitoso. Isso faz parte, né? Mas provavelmente acontece, Fabiana. Porque essa religião... Tudo tem exceções, né? As pessoas são falhas, têm suas fraquezas, isso é normal. Nenhuma religião vai ter plenamente as suas pessoas, seus adeptos perfeitos dentro dela. Verdade. Bom, já sei que você é um historiador, você vai ficar me devendo mais vindas aqui, e aí não para falarmos sobre o Congresso, mas sobre outros assuntos. Eu quero que o Raul venha também para falarmos sobre o filme de aniversário. Isso foi 50 anos, né? É uma celebração da igreja em Ponta Grossa de 60 anos. 60 anos. E assim o material, gente, vocês vão ver depois comigo aqui, é cinematográfico, literalmente. Literalmente. Foi produzido a baixíssimo custo, mas um filme de boa qualidade, retratando a história aqui do pessoal da igreja aqui em Ponta Grossa. Nossa, ficou muito lindo. Eu adorei mesmo e emocionei assistindo. E aí vocês voltam para falar desse evento, tá bom? É todo prazer. Então, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço, Dona. Estou muito curiosa, prometo que vou fazer o possível para estar lá dia 2. Eu quero estar ali nas primeiras filas para entender um pouquinho disso. Junto com o marido, Paulo, é um assunto de família mesmo. Verdade, legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Falando em família, deixa eu mandar um beijo enorme para a minha sogra, que graças a Deus já foi para casa, está se restabelecendo, né, Dona Maria? Um beijo enorme. Todos vocês estão convidados. Primeiro congresso de genealogia do Paraná, dia 2 de novembro, vai acontecer na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que fica ali na Avenida Bonifácio Vilela, 460. É gratuito. E você ficou curioso, quer saber, conhecer sobre seus antepassados? Vai até lá. Tem um departamento específico para isso. Que legal isso, né? Resgatar as nossas raízes, literalmente. Saber de onde você veio. Adorei. Vamos para mais um intervalinho? Vamos? Bem rápido. E eu já volto. Fabiana Purellas e Evidência Turismo vão levar você a conhecer Aracaju no Sergipe. Aguardem. Semana que vem. Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uma viagem inesquecível começa com a escolha certa. Evidência Agência de Turismo. Informações. 3224 1028. 3224 1028. Evidência Agência de Turismo. Uma imagem vale mil palavras. Parque Residencial Casabella. Aqui você compra um apartamento, ganha um clube e não paga mais por isso. Em Uvaranas, estúdios e apartamentos de 3 ou 2 quartos. Num condomínio fechado com piscina. Quadra de esportes, salões de festas e jogos, pista de caminhadas, loja de conveniências e estacionamento privativo. Parque Residencial Casabella. Visite o apartamento decorado no local. Incorporação Casabella. Vendas Tavarnaro. Aproveite estas ofertas da Sansu. Aqui não tem aumento de itens. Conheça o novo Nissan March a partir de 27.790. Nissan Livina a partir de 42.990 com taxa zero. Nissan Sansu, Ponta Grossa e Guarapuava. Ame seu corpo. Acredite. Vestindo-se bem e intimamente, sua relação com o seu corpo pode mudar. Seja qual for seu tipo físico, invista na sua autoestima. Prepare-se para se sentir mais atraente com meia e companhia. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL TV Vila Velha, canal 16 Olha, não importa o tipo físico, todas exibem um charme que só existe por aqui. No Brasil, o sexo feminino é um orgulho nacional. Vaidosas por natureza, nós mulheres estamos sempre em busca de novidades que realcem ainda mais os nossos atributos, não é? Ou são dietas, ou são cremes, ou são maquiagens, roupas da moda, vale tudo pra estar bonita. Mas uma peça é fundamental e ninguém abre mão nos dias de hoje. A lingerie. Calcinhas e sutiãs deixaram de ser simplesmente acessórios pra se tornar uma questão de estilo. Independente do momento ou da companhia, toda mulher gosta de saber que tá vestindo por baixo uma lingerie de qualidade, boa. Não somente pra seduzir, mas pela satisfação própria. Faz bem pro ego também se sentir sexy. Por que não? Tímidas, extravagantes, todas adoram usar uma lingerie diferente. Sejam peças ousadas, que abusem de rendas ou brilhos, ou as tradicionais. Qual que é uma delas faz sucesso? Desde que você saiba comprar e que vá na meia companhia. É claro. Hoje, você vai aprender aqui com a Raquel, mais um pouco sobre lingerie. E a dica é pra galera que vai fazer formatura. Isso, Raquel? Isso. Pra as menininhas jovens que estão aí terminando o terceiro ano, é isso? É. Terceirão, né? Formatura de terceirão. Adorei. Porque elas são vaidosas agora desde bebês. Sim, elas sabem o que querem. Desde o primeiro longostinho. Primeira calcinha, primeiro sutiã. Sempre tem a sua. Até deixa eu, antes de você começar a mostrar, deixa eu contar pra você de casa, que ainda não sabe como comprar corretamente o seu lingerie, a sua lingerie. Tem uma matéria no site www.fabenapurelas.com onde a Raquel ensina direitinho aquelas famosas letrinhas que a gente nunca sabe o que é o AU. Agora eu já sei. Se você não sabe, assiste a matéria da Meia Companhia no site ou vai lá na loja que a Raquel e as meninas vão ensinar como usar direitinho. Achei ótimo isso, porque a gente não sabia. Mas vamos agora falar das jovens. Das meninas. Dos lançamentos. É que agora tem as viagens de formatura, o pessoal vai sempre dar uma passeada e precisa dar uma renovada na hora de arrumar a mala. Precisa um pijaminha novo, uma calcinha nova. E desta vez nós trouxemos alguma coisa de diferente de calcinha e sutiã. Vou mostrar os conjuntos antes. Ah, e elas amam o capricho, né Raquel? Tem umas cores lindas, bem bonitas. E esse aqui é um sutiãzinho sem bojo, para aquelas que não gostam do bojo. É um sutiãzinho básico, com detalhes na calcinha e no sutiã. Tem várias cores, além da cor branca, que é o normal, né? O tradicional, né? Para quem gosta de estampa, né? Tá. Um estampadinho bem delicado. Ah, que lindo esse floral. Com detalhe de renda, né? Um sutiã com alça coberta, que é uma alcinha que você pode estar mostrando, né? Não fica feio aparecer. Não fica feio aparecendo. É uma alcinha delicada, na cor do sutiã. Deixa eu ir passando para cá, ó. Que daí fica lindo lá no vídeo, elas conseguem ver bem as opções. Essa aqui, ela está diferente aqui. O sutiã é um sutiã nadador, né? Aquela costa diferente, né? Que se pode usar mostrando e pode esconder, dependendo da roupa, como você quiser, né? Porque muitas blusinhas agora é para usar mostrando o degote do sutiã atrás, né? Tem bojo, né, Raquel? Tem bojo. Tem bojo. Esse com casquinha, né? Que nós chamamos, fica bem delicado. Todas as peças aqui são conjuntos, Raquel, ou vem de separado? Não, vem de separado. Se você quiser só a calcinha ou quiser só o sutiã, é independente. Porque o sutiã sempre dura mais tempo do que a calcinha, né? Dura mais e nem sempre elas usam tamanhos iguais em cima e embaixo, né? Às vezes é um pouco menor embaixo, um pouco maior em cima, às vezes é o contrário. Então, dificilmente casa bem a parte de cima com a de baixo. Então, a gente deixa assim aberto para que a pessoa possa... Olha que lindo, cinza e vermelho fica chiquérrimo, né? Fica lindo, né? Ele é em algodão, fica bem gostosinho. E uma peça bonita, né? Também com alça coberta, né? Não é aquela alcinha de elástico somente, é uma coisinha delicada. Fica elegante, né, Raquel? E assim, este ano não é para alça de silicone. Este ano é para mostrar as alças mesmo, porque está muito colorido, muito bonito. Mas aí tem que ser alça bonita, né? Bonita. Inclusive, eu recebi umas alças avulsas bem lindas lá, né? Na próxima, quero ver se eu trago para vocês verem. Olha aqui. Muito delicado, né? Faz o composê, a calcinha, ela tem regulagem. Esse lastiquinho aqui tem a regulagem para não ficar muito apertadinho, nem muito... Então, o sutiã faz os poazinhos com o listadinho na calcinha e aí estão. Muito lindo. E tem até uma cerejinha aqui do lado ainda, ó. É, bem delicadinho. A lingerie hoje em dia não é uma coisa comum, né? Não, mas tem para quem queira, aquela bem comunzinha a gente tem. No bege, no branco, o basiquinho, tem todos os... Tem o tradicional também, né? Para todos os gostos. Ah, que lindo, é? Esta já é na microfibra, o floral está muito em alta, né? Está muito bonito. É um sutiã que tem a bolha, né? Um sutiã que junta aqui, então ele fica bonito. Esse é um sutiã que já tem a alça de elástico, mas é colorido. Então, ela também ainda pode estar mostrando que é uma peça... É, não fica aquele bege feio, né? Feio. Eu brinco, às vezes é o branco encardido ou o bege. Ai, eu implico com a alça aparecendo, sabia? Não consigo. Ai, que cor linda. Linda, né? Essa cor está maravilhosa. Olha a alcinha dele, que delicada. Às vezes a blusa até em cima é na mesma cor, então fica uma coisa super chique. Fica discreto, fica bonito. Também é com bolha, também é aquele sistema mais fininho embaixo que junta o busto, né? Que lindo esse. Mas tem também na mesma cor, no mesmo modelo, naquele modelo tradicional para quem tem mais busto, que não quer aquele sutiãzinho com bolha. Tem também coloridos, para quem não quer o sutiãzinho com bolha, né? Tá. Que linda essa cor, adorei esse. E essa aí tem várias cores. Esse tem goiaba, tem verde, depois eu vou mostrar as calcinhas, daí tem os sutiãs nas cores. Olha que lindo. Olha que fashion esse, gente, que legal. E também o detalhe atrás, olha. Ai, que lindo. Também é um sutiãzinho nadador, né? E os nadadores também a gente tem no bege, para quem quer bege branquinho, que não seja uma cor para aparecer, nós temos também o nadador e o frente única, que agora no verão vai ser muito usado e vai estar assim bem em alta. Que linda, né? Bonito esse poá com listras, eu gostei. Eles fazem uns composés assim bem... Bem chique, né? Bem chique. Olha que delicado o floral também. Nossa, que lindo esse floral. Bem delicadinho. E vocês sabem que aqui também é uma ótima dica para você presentear, né? Quando você não sabe o que dá de presente para uma adolescente, compra um conjunto de lingerie que não tem erro. Não tem erro. Tem, e assim, hoje antigamente não gostava de ganhar essas coisas. Hoje gostam muito, a gente vê que elas gostam de ganhar. Porque tem muita novidade mesmo, né? Modelos novos, estampas novas. São coisas diferentes. Adorei esses florais. Com detalhe de renda. Ela tem uma outra calcinha também, depois se quiser uma opção de uma calcinha menor, nós temos também. Faz um composê também bem bonito. Que lindo de morrer. E o marinho que está em alta este ano, né? As listras, o estilo marinheiro. Que chique. Que legal. Uma coisa assim delicada, né? Que lindo. E esse é o algodão, Raquel? É o algodão. Ai, que lindo. Bem delicadinho, né? Tem o sutiãzinho com listras, a calcinha faz o composê. É muito lindo. Olha que amor, tem até os botõezinhos na calcinha. É delicadinho, né? Muito lindo. É bem bonito. Adorei. Então, olha, esse sutiã já é um sutiã que tem a bolha, mas é um sistema um pouquinho diferente aqui embaixo, né? Também veste super bem. Então, tem sutiãs para todos os tipos de bustos e para todos os rostos, né? E todos os tamanhos também. Também. É importante frisar. Porque, às vezes, a sua filha ou a sua neta está terminando o terceiro ano, mas já é um mulherão. É. Já usa um 42 ou um 44. Ou até mais. Tem meninas que usam 46, 48. Porque elas são grandes, né? Tem uma geração grande e alta. Eu tenho uma numeração, assim, que chegou, do 48, 46, com estampa, que é umas coisas mais bonitinhas para quem tem bastante busto e precisa de um sutiã bonitinho. Ou mesmo para aquelas que turbinaram, né? Porque a moda são seios volumosos, então elas turbinaram. Tem que se preocupar um pouco. Ah, vamos para as calcinhas, ó. As coloridas agora, né? Consegue pegar aqui, ó, a juva no preto? Porque aí elas aparecem bem, ó. Consegue, né? Ah, legal. Esses tons de calcinha tem também os sutiãs, né? Que lindo, ó. Rosa antiga, adorei. Bem delicadinho. Essa mais fecha um pouquinho, né? Tem o sutiã também. Linda de oncinha. Aquele sutiãzinho que você viu lá naquela cor pink, um tom mais forte. Dá certo, é. É, tem no rosa, tem no goiaba, tem no lilás. Olha que lindas cores, gente. Vocês estão vendo? Olha o verde. O laranja. É, o color block entrou nas lingeries também, ó. Entrou. Olha que linda. Olha esse tom de amarelo. Olha essa aqui que delicadinha. Então tem ela, assim, mais larguinha, né? Com o traseirinho mais larguinho. A lateral mais larguinha um pouquinho. Tá. E essa, pra quem gosta dela, mais fininha, né? Bem delicada. Então, mais estreitinha aqui, né? Um pouquinho mais fininha. E pra quem gosta daquelas calcinhas mais... Nossa, amor, eu adoro essas coloridonas. Olha. Olha que graça. Ai, que bonitinha. Toda coloridinha, né? Oh, meu Deus. A estampa maior atrás, né? Bem delicada. Essa aqui também. Olha que amor. Olha que graça que tá isso aqui. Porque tem uma... Essa geração, essas meninas, elas gostam de ficar só de camisetinha e calcinha, não gostam? Gostam. E tem que tá com uma calcinha bonita, né? Bonitinha, né? Olha que graça. Essa aqui também é uma gracinha. Olha que linda. Olha aqui. Isso aqui é algodão, gente. Essa, essa, essa aqui. Esse tipo shortinho, então... Olha que graça. Fica lindo. Isso é muito confortável, né? Muito confortável. Às vezes usam só pra dormir, que fica uma pecinha gostosa com uma camisete, né? As cores estão lindas, né? Bem alegres. Bem divertidas. Olha essa carinha aqui, dona. Ai, que amor. Ai, que bonitinha. Fica muito lindinha. Ai, que bonitinha. E aqui um arco-íris aqui, ó. Lindas cores. Essa aqui até relembra aquele modelo cuequinha. É. Não é? Porque teve uma época que a meninada só queria usar isso. Não teve, Raquel? Ia ser elástico aqui. Elas queriam só as bem grandes, bem largas. Bem largas. Como a Raquel falou, porque elas podem usar até só pra dormir, usa só uma camisetinha solta e pronto, né? E mesmo pro dia a dia, aquela calcinha que te ajuda. Não marca aqui porque não tem elástico e não fica aquela marca aqui. Porque se eu uso uma muito pequenininha há muito tempo, fica aquela coisa no corpo que já vai deformando. Verdade. Então usa de vez em quando uma maiorzinha. No lugar certo pra não ficar com marcas. Ajudar o corpo ficar bonito. Porque a hora do crescimento é a hora de cuidar, né? Ah, isso é importante, viu? Não fica usando sempre no mesmo lugar e muito menos apertada, porque daí aquelas gordurinhas vão sobrando naquele lugar e deformam o teu corpo, né? Tem que ter esse cuidado. Meia Companhia tem na Baldo e no Táxi e na 7 de Setembro. E tem a Meia Companhia Tim também. Também. Raquel, cheque pra quando agora? Que elas adoram. Pra janeiro. Só pra janeiro. Só pra janeiro. Então aproveita, vai lá, renova o seu enxoval de lingeries. Compra pro marido também umas cuecas, umas meias novas. Pra os meninos que vão viajar também. Tem cuecas lindas. Até esqueci dos meninos, mas tem as cuecas. Olha lá, vamos mostrar semana que vem pros moleques. E vai buscar lingerie nova. Todo mundo observa. Todo mundo nota. E você, sua filha, sua família tem que usar uma boa lingerie por baixo da sua roupa, é claro. Obrigada, Raquel, adorei. Eu que agradeço. E agora não tem desculpa, porque o cheque é só pra janeiro. Pra janeiro. Cinco vezes no cartão. Olha lá. Viu? Dá pra parcelar. Ou se tiver argolado agora, joga lá pra frente. Amei, viu? Obrigada. Que bom. É com a Meia Companhia que você consegue sim se sentir sexy, se sentir bem, confortável, pra valorizar as roupas que você compra pra usar depois. Não adianta nada usar uma roupa maravilhosa com uma lingerie errada. A Raquel já explicou aqui. Desfavorece e desvaloriza. Exatamente. Perde o encanto. Vai até a Meia Companhia. Na 7 de setembro ou na Bordônia no Táxi. Conta que assistiu, que tem até desconto. Verdade. A gente vai pra mais um intervalo? Mas não sai daí, que eu volto já. Fabiana Purelas e Evidência Turismo vão levar você a conhecer Aracaju no Sergipe. Aguardem. Semana que vem. Uma imagem vale mil palavras. Parque Residencial Casa Bela. Aqui você compra um apartamento, ganha um clube e não paga mais por isso. Em Uvaranas. Estúdios e apartamentos de três ou dois quartos. Num condomínio fechado com piscina. Quadra de esportes. Salões de festas e jogos. Pista de caminhadas. Loja de conveniências e estacionamento privativo. Parque Residencial Casa Bela. Visite o apartamento decorado no local. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. As lojas Clube do Pé acompanham você em todos os passos da sua vida. Aproveite estas ofertas da Sansul. Aqui não tem aumento de IPI. Conheça o novo Nissan March a partir de vinte e sete mil setecentos e noventa. Nissan Livina a partir de quarenta e dois mil novecentos e noventa com taxa zero. Nissan Sansul Ponta Grossa e Guarapuava. Aproveite o que você está noventa com a sua vida. Aproveite o que você está noventa com a sua vida. Aproveite o que você está noventa com a sua vida. Aproveite o que você está noventa com a sua vida. Uma viagem inesquecível começa com a escolha certa. Evidência Agência de Turismo. Informações. Três dois dois quatro dez vinte e oito. Três dois dois quatro dez vinte e oito. Evidência Agência de Turismo. TV Vila Velha, canal dezesseis. Transcrição e Legendas Pedro Negri. TV Vila Velha, canal 16 Fabiana Purellas e Evidência Turismo vão levar você a conhecer Aracaju no Sergipe. Aguardem, semana que vem. Uma imagem vale mil palavras. Parque Residencial Casa Bela. Aqui você compra um apartamento, ganha um clube e não paga mais por isso. Em Uvaranas, estúdios e apartamentos de três ou dois quartos, num condomínio fechado com piscina, quadra de esportes, salões de festas e jogos, pista de caminhadas, loja de conveniências e estacionamento privativo. Parque Residencial Casa Bela. Visite o apartamento decorado no local. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. Vendas Tavarnaro. Vendas Tavarnaro. Vendas Tavarnaro. As lojas Clube do Pé acompanham você em todos os passos da sua vida. Vila Velha, canal 16. Olha, o câncer de mama feminino tem 95% de chance de cura se o tratamento for feito precocemente. No entanto, dados do Instituto Nacional de Câncer informam que 27 mulheres por dia morrem por causa do câncer de mama. E os números não param de crescer, o que é pior. A nossa intenção aqui é que você previna-se, além de fazer um acompanhamento adequado. Se possível, também incluir no cardápio alguns alimentos que agem no combate a essa doença que a gente está te lembrando todo dia. Para falar sobre isso, é que eu estou recebendo a nutricionista Manuela Sanches. Seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada, Fábio. Então, existem sim alimentos que previnem o câncer de mama? Isso, que vão retardar o crescimento das células, que vão retardar o aparecimento de vasos em torno dos tumores. Então, previnem que ele cresça. E alimentos que combatem no DNA. Porque o que acontece no DNA? Acontece uma oxidação e nisso que formam essas células cancerígenas. Então, tem alguns alimentos que agem para retardar, uns que previnem e uns que não deixam nem formar. E é esses alimentos que eu trouxe hoje para a gente estar comentando. Meu Deus, que legal. Vamos lá. Vamos começar com a framboesa? Framboesa. Na verdade, as frutas vermelhas, né, Fábio, no geral. Framboesas e amoras, agora a época de morango, também está colocando sempre o morango. Suco de morango, vitamina de morango, vitamina de framboesa. Na salada de fruta. Na salada de fruta. Contém os antioxidantes, contém a antocianina, que ela, sim, é capaz de estar retardando o crescimento dessas células cancerígenas. Então, é excelente estar consumindo agora essas frutas vermelhas no verão. Muito fácil e muito bonito também de colocar numa sobremesa. Que gostoso, né? Uma delícia. Todos os alimentos que eu trouxe aqui, Fábio, são fáceis de colocar e são gostosos. Tá. A próxima é cenoura. Cenoura. Adoro. Se for cru, então, com iogurte natural. É. E a cenoura, eu sempre falo da cenoura por causa do beta-caroteno. É, bronze do verão aí. E é o beta-caroteno também que faz a prevenção do câncer de mama. Então, o beta-caroteno é bom pra tudo. É bom pra, eu sempre falo pros pacientes, é bom pra dentro e por fora. É pra você ficar bonita por fora, pra pele e por dentro pra estar fazendo essas prevenções. Tanto de câncer de mama, quanto de câncer útero e ovário também. O beta-caroteno, que é a vitamina A e os antioxidantes, eles também estão combatendo na formação do tumor. Ele não deixa que o tumor cresça. Entendi. Então, mesmo quem já tem, tem que ingerir muito. Quem tá em tratamento. Isso, e eu li um artigo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, comprovando o beta-caroteno da cenoura na prevenção de câncer de mama. Eles fizeram um estudo lá em 2008 e cientificamente comprovado, então. Só que a porção, é duas porções no mínimo por dia. Então, tá consumindo. Às vezes, tá enjoado de colocar na salada, fazer um refogado. Faz um suco, faz um suco de melão, coloca uma cenoura ali, bate junto, não vai dar um gosto, vai ficar lindo a cor do suco, né? E é fácil de estar ir consumindo a cenoura. E mesmo agora, nos dias de calor, a cenoura crua é uma delícia. Uma delícia, raladinha, assim, na salada. É, eu aprendi com a minha mãe. Você pega iogurte natural, põe um pouquinho de tempero completo, mistura o iogurte natural com esse tempero. Pega a cenourinha crua, molha no iogurte e come. Uma delícia. Tudo de bom. Melhor que salgadinho, que faz mole. Bem melhor. Enfim. Uva. Uva. A uva também é o mesmo nutriente responsável pela prevenção de doenças cardiovasculares também, que vai estar agindo na prevenção do câncer de mama, né? Que são os flavonoides presentes na uva. É legal estar consumindo o suco de uva integral, aquele bem concentrado que a gente encontra. Forte, né? No mercado, em garrafões, assim, é aquele que é pra consumir. E o vinho, né? Os adoradores de vinho também podem estar consumindo. Mas sempre com moderação, né, Fábio? Só um cálice por dia. Só um cálice por dia. Não adianta estar passando de um cálice, porque daí você vai estar prejudicando o seu corpo, porque o metabolismo vai ficar mais lento e você fica com a baixa imunidade por causa do abuso do álcool. Então, tudo com moderação é excelente. Então, uma tacinha de vinho por dia não faz mal a ninguém. Tá. Romã. Romã. Agora, no final do ano, a gente tem aquelas simpatias, né? Ah, é verdade. Então, vai ter romã no mercado. Acho que eu só como romã no final do ano. É, e agora vai ter romã no mercado pra comprar, porque é difícil essa fruta. Mas também é uma fruta que também tá contendo esses nutrientes que vão estar protegendo o DNA, né? Ele não deixa com que o DNA, ele forme a oxidação que vai estar causando o câncer. Então, o romã é excelente. Excelente mesmo. E muito gostoso, né? Tá consumindo ele geladinho. E aí não é uma simpatia, é algo que realmente vai fazer bem, né? E se colocar numa salada de fruta, assim, o romã, ele fica tão bonito. Faz uma salada de fruta diferente, coloca frutas vermelhas, coloca numa taça bem bonita e coloca um romã por cima. Fica lindo pra você servir pra uma visita, pra umas amigas e vai estar prevenindo, né? Todo mundo. Eu acho que eu aproveito. Toma sua água aí. Você viu que linda minha garrafa? Linda mesmo. Lá do expedito, ó, café com coisa. Adorei. Enquanto a Manu toma, eu faço meu merchan. Água de beber pra quem tem sede de viver. Ah, e essa sou eu? Adorei. Adorei. Tem que ter sede de vida. Por isso tem que se cuidar e por isso tem que prevenir. A gente já viu framboesa, cenoura, uva e romã. Brócolis. Brócolis. Super fácil. O brócolis também tem uma substância, sulfotatano, que também é responsável por isso. O brócolis e o repolho. Eles têm o sulfato, que também é responsável pra estar prevenindo o crescimento de células cancerígenas. E lembrando, Fábio, que não é só específico câncer de mama, e sim pra N tipo de câncer que tá agora cometendo as mulheres, né? Pele, mama, ovário, útero. Então, ele protege. De uma maneira geral. De uma maneira geral. Manu, você já viu uma propaganda que tem uma criança chorando, falando, mãe, compra brócolis. Não vi, que graça. Coisinho. E dizem que não existe, existe sim, porque o Greg era assim quando era pequenininho. Gostava do brócolis? Ele falava, mãe, quero comer a arvorezinha. A arvorezinha era o brócolis, sabe? Hoje em dia, vê se criança quer comer a arvorezinha. Pimenta preta. Tanto a pimenta preta, eu trouxe a foto da pimenta preta. Mas o que é a pimenta preta? É a do reino? É a do reino. É a do reino. Eu achava que essa pimenta não fazia bem pra nada. Não, ela faz bem. O problema da pimenta do reino que todo mundo pensa, Fábio, é por causa dos problemas de hemorróida. Exato. Que tá associado a problemas de hemorróida. Mas tá associado a pimenta do reino em pó, aquela que a gente compra. Em pozinho. Porque o pó é muito ralinho, então ele gruda na parede do intestino mesmo, causando esse problema. Mas quem não tem esse problema, tem que consumir muita pimenta. Tanto a pimenta vermelha, que eu falei no programa passado, quanto a pimenta preta. É uma delícia. Quanto a pimenta preta. Então, vamos priorizar a pimenta em grão, compra um moedorzinho. No mercado tem alguns moedores que já vêm com a pimenta junto. Lá na Mariana Presentes, ali no Jardim América, tem um bem chique, assim, transparente. E é bem baratinho. E é uma delícia. E fica um cheiro muito gostoso na comida. E além de ficar um cheiro muito gostoso e sabor, você vai estar colocando saúde também, né? E não só a pimenta, como o curry, também são responsáveis pra estar fazendo essa prevenção. Eles protegem, eles têm uma proteção anti-inflamatória. Eles não deixam com que o tumor se expande, sabe? Entendi. É tornando e indo pra frente e causando uma metástase, por exemplo. Tá. Então é importante. Quem não tem problema de intestino ou de hemorróida, pode consumir a pimenta preta. Tranquilo. E a soja, Manu? E a soja. A soja, eu já falei nos programas passados. Em grãos, em suco, como? Em grãos, em leite. A gente sempre tem que estar prestando atenção, Fábio, que o leite de soja é diferente do suco de soja. A gente acha que é a mesma coisa. Que as proteínas, o cálcio que tem no leite que a gente compra de soja, é a mesma do suquinho. Não é. O suco é bem mais fraco. A gente tem que ter essa consciência. Tem que tomar o leite também. O leite de soja que é importante, né? Para as pessoas que não consomem outro tipo de leite, que tem uma alergia à lactose, tem que consumir o leite de soja. Não adianta, ah, eu não gosto muito do leite, eu vou tomar só o suco, que você vai estar se enganando, né? Ah, ele não repõe. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que o leite de soja, que o tofu, né? E que o grão de soja. Tem o PTS também. Então vai fazer um almônden em casa, vai fazer algum refogado, coloca o PTS junto, hidrata o PTS, ele não vai dar sabor e você vai estar colocando saúde também na loja. É uma maneira de introduzir a soja sem sentir o gosto dela. Sem sentir. Que nem todo mundo gosta, né? É, e começa a consumir muito tarde a soja, é complicado mesmo. Se você introduz desde pequenininho para o seu filho, suquinho, leitinho, ele vai crescer gostando de soja. O problema é agora que a gente quer começar a introduzir, a gente não se adapta muito com o gosto, porque a gente sempre lembra o do leite, né? Mas a soja, ela é muito importante, porque, já falei em programas passados, porque ele tem um nutriente que ele simula o hormônio nas mulheres, né? Que eu já falei que é muito importante para as mulheres o leite de soja, então por isso é muito importante para a prevenção de câncer de mama. Entendi. Tem que tomar, então. Tem que ingerir. Aham. Faz uma saladinha bem gostosa, verde, com bastante brócolis, né? Uma cenourinha. Corta uns pedacinhos de tofu, assim, tempera com azeite de oliva, para estar mascarando um pouquinho o que é o tofu. E embelezando o prato para poder... E embelezando o prato e fica muito gostoso, assim, dá um sabor diferente, sabe, na soja. Entendi. Temos a soja salgadinha também, como se fosse igual o amendoim. Aham, que é saborosa, gostosa. Que é saborosa, para estar beliscando agora no verão, está calor, né? Fazer um happy hour, alguma coisa assim. Coloca uma sojinha, um queijinho branco, um tofu temperadinho, mudando os hábitos todo dia, né, Fábio? Isso que é sempre importante. É, introduzindo alimentos diferentes e que trazem benefícios. Isso, porque sempre eu falo, você prefere ir para a feira ou para a farmácia, né? Ah, adorei essa! Prefere ir para a feira ou para a farmácia? Eu prefiro ir para a feira, né? Legal! Obrigada, viu? Obrigada a você, Fábio. Ó, eu conversei aqui com Manuela Sanches, nutricionista. Você pode rever as matérias da Manuela no site www.fabenapurelas.com.br, que o Diogo da Solu, que está deixando tudo impecável lá, tudo atualizado diariamente. Hoje eu vou terminar o programa de uma maneira diferente. Eu vou terminar o programa falando de uma mensagem que eu recebi, que eu adorei, que é assim, o casal estava indo para uma festa de aniversário? E o homem falou que, ah, eu acho que vira a esquerda. A mulher falou, não, vira a direita. Ele falou, não, vira a esquerda. Enfim, ele virou a esquerda. Quando virou a esquerda, ele viu que estava errado. E perguntou para ela, mas era a direita? Por que você não insistiu comigo? Ela falou, a gente tem duas opções na vida. Ou impor a sua razão ou ser feliz. Eu prefiro ser feliz. Se eu impuser a minha razão, a gente ia brigar e ia estragar a noite. Então eu deixei você pensar que estava certo, e aí você viu que estava errado e pronto. O que você prefere na sua vida? Impor os seus direitos? Impor aquilo que você pensa ou ser feliz? Eu quero ser feliz. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela minha equipe que faz esse programa acontecer. Beto nas câmaras, Juva nas câmaras, Beto na exibição, Camila Guiá na produção e Rafael na edição. E é claro, obrigado, obrigado muito pela sua audiência. Obrigada, Manu, mais uma vez. E a gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus. Saúde e paz. Tchau.